A loja da gente avisa, é por poucos dias. No Queres, conjunto estofado ou estante de 628 por apenas 478 ou somente 39 mensais cada. O Mini System também por 478 reais à vista ou 39 por mês. Primeiro pagamento só em julho. Compre e concorra a dois golaços e quatro bis. Toda linha de estofados e estantes em 5 vezes sem acréscimo. É por poucos dias. Queres a loja da gente?